Olá a todos, hoje eu vou fazer um tutorial referente a uma pasta que não apaga, de jeito nenhum. Já tentei explorar várias vezes, mas não consegue, tá vendo, essa pasta? O que eu vou fazer é simples. Eu vou pegar a pasta, mouse direito, clico nele, e aqui a gente vai colocar aqui, adicionar para arquivo, unhar. Aí a gente aqui, simplesmente clica, habilita aqui, excluir arquivos após compressão. Deixa eu dar uma clicada aqui, para habilitar, e dar um ok. Ok? Pronto. E agora, podemos excluir a pasta que não queria, de jeito nenhum, excluir. Assunto resolvido. Até mais, um próximo tutorial. Tchau, tchau.